É a Auto Set Class no programa Pense Alto. E você que acompanha a Auto Set Class toda semana, a campanha continua. E aqui do meu lado o vendedor Alexandre pra falar pra você como funciona a campanha Auto Set Class, Alexandre. Aqui você compra e ganha na hora mil reais. Isso aí, mil reais no seu bolso para gastar como quiser. Colocar aquele som no seu carro, encher o tanque, fazer um churrasquinho, passear com a família. Mil reais é seu, meu amigo. Então você tem que aproveitar, o telefone da Auto Set Class é o 3412-2222. E aqui é muito fácil, não precisa nenhuma comprovação de renda, apenas CPF, RG e... Comprovante de residência. Então ligue agora, 3412-2222, ou mande a mensagem pro vendedor Alexandre com a WhatsApp, Alexandre. 15 981690626, estou aguardando sua mensagem. Mande agora sua mensagem e confira as ofertas. E olha essa oferta, hein? É o Ford K2013, motor 1.0. Você compra esse carro aqui na Auto Set Class sem entrada, isso mesmo. 100% financiado. E a primeira parcela, apenas R$ 399,00. É só na Auto Set Class. E olha só, não é só isso. Bônus de mil reais. Você pega mil reais em dinheiro na hora, é só na Auto Set Class. Pode mandar sua mensagem agora no WhatsApp, 15 981690626, ou ligar 3412-2222. São mais de 15 vendedores pra dar o melhor atendimento pra você. É isso aí, olha aí esse Classique aí, lindo, 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 lindo. R$ 2.013,00 1.0, com apenas R$ 2.000,00 de entrada. Isso mesmo, R$ 2.000,00. E a primeira parcela, R$ 418,00. E ainda, R$ 1.000,00 no seu bolso para gastar como quiser. É isso aí, olha só. Esses R$ 2.000,00 de entrada, você pode parcelar no cartão de crédito em 4, 5 vezes. Renault Clio 2013, 4 portas, completíssimo, completíssimo. R$ 2.000,00 de entrada. Pode parcelar a entrada no cartão de crédito em 4, 5 vezes. Olha só, a primeira parcela, R$ 390,00. E o bônus, leva mil reais em dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Honda Civic LXR 2016, completão, completão, automático, baixa quilometragem. Quer saber o preço? Vem pra loja ou no WhatsApp. E olha que carro bonito, hein? É o Sonic LT 2013, 1.6, completíssimo, completíssimo. Entrada, R$ 3.000,00 de entrada, apenas R$ 3.000,00 de entrada. A primeira parcela, R$ 568,00. Não esquece, hein? Comprou o seu carro novo aqui na Auto 7 Class, leva mil reais em dinheiro na hora. Palio Fireflex 2016, 1.04 portas. Lindão, lindão, lindão. Baixa quilometragem, entrada com R$ 2.000,00. Primeira parcela de R$ 490,00. Você não pode perder. E aproveite agora, hein? Grand Siena Essence 2014, 1.6, completo, completo. Tá na hora de trocar o carro? Venha pra Auto 7 Class. É na 7 de setembro, 328. Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca, a melhor avaliação da sua moto. Aqui eu garanto o melhor negócio pra você. Olha aí, olha aí. O carro pra sua família. Um carro espaçoso, confortável. Cabe todo mundo lá dentro, hein? Space Fox Sport Line 2013, 1.6, completão, confortável, ar-condicionado. É isso aí. E espaço e conforto pra você e pra sua família. Entrada de R$ 3.000,00. E a primeira parcela, R$ 599,00. Foram essas ofertas. E aqui na Auto 7 Class, muito mais. Comprou seu carro novo aqui na loja, ganhou R$ 1.000,00 em dinheiro na hora. Então vamos lá. Alexandre, qual é o endereço da loja? Rua 7 de setembro, 328, no centro de Sorocaba. É isso aí. E Auto 7 Class é no coração de Sorocaba. Auto 7 Class é você. Mais perto do seu carro novo.